Mãe! Oi! Ai, meu Deus do céu! Ai, que lindo! Gente do céu! Tô boba, gente! Esse é um portilho da Índia. Pronto, agora esse você gosta, né? Olha isso, Gu! Peraí, amor, deixa eu passar pra lá. Faz caciquinhas! Faz caciquinhas! Quer tirar? Mas os dois não, filho. É os dois? Os dois? Não, não, não. Quer que tire a ticha?